Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês já sabem, eu sou a Nativa Silveira do Superdicas da Nativa e hoje eu tenho uma grande novidade aqui. Olha! Quem? 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 Oh, boa tarde galera linda da plataforma, meus irmãos da plataforma do YouTube, nossos irmãos, nossos inscritos da Nativa aí, ó. É um prazer hoje, eu vim rodando 150 quilômetros pra ter o prazer de conhecer a Nativa. E o prazer, gente, é todo meu de conhecer essa pessoa maravilhosa. Vocês sabem o tanto que eu falo bem desse rapaz, né? O capa de grude oficial, meu amigo Zé Luiz, é uma pessoa que é um irmão pra mim. Pra mim, ele é um irmão que a plataforma me deu. E hoje eu vim apresentar aqui umas coisas que eu ganhei dele, que eu fiquei muito feliz. Assim, nós fizemos um almoço ali, só que era muita gente, muito barulho. A gente não teve como fazer o vídeo, mas aí eu vim fazer um videozinho pequeno aqui, só pra dizer da felicidade que eu estou de conhecer esse meu irmão maravilhoso. Uma pessoa que gosta de ajudar os outros, sabe? Eu costumo dizer, como eu disse lá no vídeo do aniversário dele, é uma pessoa que tem um coração maior do que ele, gente. Porque assim, ele tá sempre disposto a ajudar alguém. Às vezes eu ligo pra ele, capa, eu tenho um amigo que tá precisando de ajuda. Ah, não se preocupe, eu vou ajudar. Pronto, então é isso. Esse é o Capa de Grude. Então, se você não conhece, vai lá conhecer o canal dele, Capa de Grude Oficial, porque vale muito a pena. Capa, já que nós estamos aqui, eu queria agora fazer uma surpresa pra tu, que eu nem disse nada do que eu ia fazer, mas eu já tava pensando em fazer isso. Me diz uma coisa, por que tu começou no YouTube? Foi, apenas eu comecei a gostar dos vídeos dos amigos lá, o pessoal de Andantas, que tem canal, o Alan dos Pios, e eu comecei a me interessar. Tem Leação Vlog, tem Luiz da Resenha, todos os canais, entendeu? E Brejo Encantado, tem muitos canais aí antigos, que a gente, eu comecei a interagir, achar legal, gostar dos vídeos dele, da história, que eu mando um abraço pra Alan dos Pios e família, a família Dantas, né? Porque tinha Francisco, que é um rapaz eficiente, que ele tem todo o amor, todo o carinho, e eu sempre comecei a acompanhar, depois comecei a acompanhar o pessoal, e eu disse, ô Zé, por que não abre um canal? Abre um canal! Aí eu, não, não sei nem gravar, ele disse, não, você aprende com o tempo. Então eu comecei a, conversei com o Brejo Encantado, o Alexandro, um cara super bacana, mora em Garinhões, que eu mando aquele beijo, aquele carinho pra ele e a esposa dele, que é esse, e tendo sugestão, a gente tem o WhatsApp, trocar o WhatsApp, conversas, eu falei, eu vou fazer, abrir o canal, eu disse, qual é o, eu tô querendo botar Brejo Velho, porque você tem Brejo Encantado, Brejo Velho, como eu moro no Brejo Paraibano, em Alagoa Nova, na Paraíba. Então ele disse, não, capa, porque eu tinha o apelido de Zé Luiz, e capa de grude era o nome da minha oficina, que eu botei publicadeira pro resenha. Então, ele disse, bota capa de grude oficial, que não existe, eu fui e botei, o pessoal começou a achar graça, gostar, eu comecei a gravar vídeo, e graças a Deus, estamos aí, eu já, sempre interagindo, e esse amor e esse carinho. Então, eu mesmo... O grude, o grude se transformou, aquele grude que eu pensava de oficina, que a gente ia trabalhar no chão, se isso já de graça, olha e tudo, o pessoal começou a abraçar o grude como carinho, amor, amizade. Assim, tipo, o grude é pegajoso, é pegajoso, isso. Pegou como grude cola, gente, não foi mais como grude sujeira, o grude cola, né? Que vocês conhecem aí, acho que todo mundo conhece. Então, me diga uma coisa, qual é o teu objetivo hoje, dentro do YouTube? Tentar crescer, eu tive um problema de saúde ultimamente, eu parei de gravar um pouco, que eu quero ver se eu consigo interagir mais. e tentar crescer, eu, graças a Deus, eu tenho um grande apoio dos irmãos aí, da plataforma que chamam os irmãos meus, sobre o lado de me ensinar, tentar interagir, se eu tiver alguma dúvida, o pessoal vem tentar me ajudar, me corrigir. E eu tento crescer, né? A gente, ultimamente, a gente não ganha os dolarzinhos, não, mas no futuro a gente pode ser que a gente ganhe. Se Deus quiser, já está ganhando, né? Você já é monetizado, já ganha, só não bateu a quantidade ainda para chegar a tirar, né? E me diga uma coisa, fala um pouquinho agora do Grupo Catinga. O Grupo Catinga é um grupo rodada de play, União, que a Nativa me convidou para a gente fazer. Era um grupo que eu estava até pensando para você mudar o nome, o Grupo Catinga. Grupo Catinga, eu estou pensando em mudar mesmo. Porque o Grupo Catinga foi uma ideia que eu tive, que eu sempre tenho um pouco de bom humor, sempre eu pensei em gravar humorismo, né? Que é muito engraçado, a pessoa dá risada, que estiver com problema, vai assistir e dá uma risada. É, é muito importante. Por acaso, eu vi uma inspiração minha, um dia de manhã cedo, eu vou dar bom dia à galera, o Grupo Catinga. E Naldo Móvis, eu mando aquele abração, gostou. Naldo Móvis lá no Ceará, é o canal Naldo Móvis do Roçal também, do grupo, que é topzera. É de Leusa Marinha. É de Leusa Marinha também, a mulher que faz sabão, que a gente está sempre em brinca. É a Linete também. E Nea Flores. E a gente é um grupozinho pequeno, junto com Nativa. Então, esse pessoal, a gente começou a história do Grupo Catinga e começou todo mundo a dar risada, a achar graça e eu começo a inventar sempre, eu tenho uma ideia diferente para dizer com o mundo e eu acho que é um dos grupos mais organizados que a gente tem. E assim, a gente já começa o dia dando risada com o Capa de Grude, nesse grupo. É uma maravilha, porque assim, todos nós já acordamos de manhã com as brincadeiras do Capa de Grude e a gente já começa a dar risada. Ou seja, já começa o dia bem, eu tenho tristeza. Não morre, se mexe com morre, eu chamo Nalto Cupim. Eu arrumei vários apelidos para Nativa. Ah, eu já fui para a vaquejada no povo, já fiz de tudo. Eu não sei se você viu a resenha de ontem, que eu estava dizendo que não dizia, porque a gente não tem tanta intimidade com Nea Flores. Aí eu cheguei e disse que ela tinha uma cara de brava, porque ela não vai juntar a gente na pista. Nalto Cupim. É a Renata do Sabão. Ela e a Leusa do Grude. E aí vai. É muito bom, gente. É a Leusa Catungueira. Catungueira é o sobrenome, gente. É o sobrenome. Vocês querem saber. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Inscritos no meu canal, meus amigos, porque eu considero todos como amigos. Às vezes até o meu filho me corre de mãe, não é amigo, é inscrito. Mas são meus amigos. Estão lá assistindo meus trabalhos, deixando o like, compartilhando o meu trabalho. Eu considero vocês como amigos. Pode ter certeza. E muitas vezes mais amigos do que até aqueles que são próximos. A prova é esse aqui. Esse cara aqui é o cara que a gente pode contar com ele a qualquer hora. Mesmo estando longe, é o cara que a gente pode contar com ele a todos os momentos. Então, hoje eu estou muito feliz, realmente, com a amizeta. E deixa eu mostrar para vocês, gente. Naldo Móveis, Red Leusa, Elinete, Nea. Olha só. Olha. Coloral, olha. Natural. Feito em casa. Olha a maravilha que é isso aí. Muita coisa errada a receita. Não vou errar não, porque eu estou acostumada. Gente, foram dois cachos de banana. Dois. Vocês não tem noção. Eu só trouxe uma para mostrar para vocês. Mas ali a cozinha está cheia de banana. E além do mais, olha só o que ele trouxe para mim. São apenas uns pequenos gestos. Olha isso, que maravilha. Esse suporte aqui, maravilhoso. Eu posso fazer as lives onde eu quiser. É só encaixar, ó. Fazer a live onde eu quiser, gente. Isso não tem preço. Receber amigos como o Capa de Incluído. E ali fora está cheio. Veio quantas pessoas? Vemos em seis. Seis pessoas. O Vaquerinho está lá fora. O João Pedro está lá fora, gente. É que eles estão consertando a moto lá fora. Mas está cheio de gente lá fora. O menino aí tem um canal também. Outro canal do YouTube. Chega aqui, se aproxima. Vem cá. Oi. Aparece aqui também. Chega para cá para o canal que nós estamos gravando. Vem cá para o vídeo. Agrava, né? Tá. Senta aí. Senta aí um pouco. Se apresente aí. Esse aí é o nosso amigo. Vem cá para falar assim. Eu sou encabulado. Vem cá para falar assim. Não aparece não, né? Você tem um canal. Como é o nome do teu canal? Aumentar a score rápida. Qualquer coisa eu deixo link aí. Aumentar a score rápida. É que tem um negócio de crédito, essas coisas. Sei. Ah, tu trabalha. Ah, é muito massa. Mas a gente tem canal. A gente não sabe quem está por trás da gente. É, geralmente assim. Então tu trabalha sem aparecer. É, eu gravo. A voz aí do vídeo todinho. Ah, que legal. Agora está aparecendo. Ah, que gravação dela aí. Gente, eu não sou inscrito no canal desse menino. Até porque eu estou conhecendo ele hoje. Mas eu vou me inscrever no canal dele. Vou deixar o link aí para vocês seguirem. Porque eu já soube que é um menino muito inteligente, viu? Eu já estou sabendo já. O Capra de Cruz me falou que ele é altamente inteligente. Vale a pena vocês seguirem aí o rapaz. Porque vocês já viram aí o nome do canal. Aumentar a score rápido, é? Olha aí, é um assunto que interessa a todos vocês. Inclusive, eu estou aí com um vídeo para lançar sobre o cartão roxinho. É, sim. E é um assunto muito interessante esse assunto de cartão de crédito. Porque hoje em dia quase todo mundo está sujo no SPC. Não é verdade? E todo mundo precisa aumentar o score. Então, está aí. Pode falar um pouquinho mais do teu canal? Rapaz, é isso aí que eu falei. É porque ele parece que é meio tímido, né? Para falar assim, só gravo até... Só faço vídeo editado para gravar assim. Eu sei. Pronto, então tá, gente. Eu agradeço demais a presença dos amigos, né? O Mielso. Mielso, que eu realmente ainda não sou inscrita. Vou me inscrever já já no canal dele. Porque realmente é um assunto que me interessa. Até porque, como vocês sabem, eu dou dicas de como você crescer no YouTube. Dicas de WhatsApp, de Instagram. Sobre algumas coisas de cartão de crédito. Mas vai ser muito bom acompanhar ele aqui e aprender com ele também. Eu digo uma coisa. Se você quiser pesquisar, a capa é essa daí. Olha aí, ó. Eu vou deixar o link na descrição. Pode ficar tranquilo que eu deixo aqui na descrição. E eu disse para vocês, Nativa. Eu trouxe porque é topzinha. Eu vi o seu capa de grudinho. Trouxe porque é topzinha. Pois é. Você é amigo do capa de grudinho. Então é meu amigo também. Vocês sabem que é assim. Você é um grande irmão da minha confiança. É uma pessoa que, para mim, é um irmão. Que eu arrumei aqui na plataforma. Então, o Nelson também. Com certeza. Você é amigo. Estamos juntos. Estamos juntos. Tanto topado como o capa de grudinho fala. Quero agradecer a todos vocês. Para o vídeo não ficar muito longo. Quero agradecer a todos vocês. Quem ficou aí até o final. Se puder deixar o like para a gente. Guarda, Muniz, um cheiro. E todos. A Neto e Rabelo. A Neto e Rabelo, meu cantinho, meu aconchego, um abraço. Com aquele abraço. E enfim. Todos os amigos. Porque se a gente for falar, né? Nosso lago. E tem muita gente. Se for falar nome por nome, a gente passa o dia. Aí a gente faria logo a live. No dia que a Neto e Rabelo vinha aqui para a nossa Paraíba visitar. Eu com certeza daqui. Eu venho trazer ela para lhe conhecer. Se Deus quiser. Então tá, meus amigos. A promessa do capa de grude. Ótimo. Então fiquem todos com Deus. Gratidão a todos vocês que ficaram até aqui. E é isso aí, gente. Fui. Valeu, galera. Abração.